Oi! Nesse vídeo eu quero falar com você, iniciante, você que pensa ainda em iniciar uma distribuidora de bebidas ou você que já iniciou e tem pouco tempo, tá? E o assunto do vídeo de hoje é sobre o que você espera, quais tipos de clientes que vocês esperam ter na distribuidora de bebidas de vocês, tá? Eu quero fazer esse vídeo porque domingo passado, no dia das mães, aconteceu uma coisa, uma situação comigo que me deixou bem irritado mesmo e eu quero sempre estar alertando vocês, tá? Cara, quando vocês forem abrir uma distribuidora de bebidas, vocês têm que saber qual tipo de cliente vocês querem ter na distribuidora de bebidas de vocês. Por exemplo, cara, dá pra vocês terem uma distribuidora de bebidas, certo? Da seguinte situação, que a pessoa é na grade, né? Na grade. A pessoa chega, pede, compra e vaza. Particularmente, esse é o meu jeito preferido, tá? Isso é uma particularidade minha, é o jeito que eu gosto de trabalhar. Não que a pessoa não possa, sabe, pegar, tomar uma aqui de boinha, certo? Só que eu vejo que tem algumas distribuidoras que a pessoa fica encostada na grade bebendo, a pessoa senta, coloca a mesa, coloca a cadeira, tá? Isso tem as suas vantagens e desvantagens. Qual que é a vantagem e a desvantagem de você vender só pra levar, pra pessoa pegar e vazar, tá? Qual que é a vantagem? Que, por exemplo, uma família que vai passar pra pegar, sei lá, uma coca, um fardinho de cerveja, para, compra e vaza, vai pra um churrasquinho, alguma coisa. Às vezes, se tem uma muvukinha num lugar, você perde um cliente, uma pessoa deixa de comprar com você, pelo fato que, às vezes, é uma mulher, certo? Nenhum tipo de conceito, tá, gente? Mas, mulher, às vezes, tem um certo receio de chegar num local que tem muita muvuca. Por exemplo, às vezes, uma mulher vai comprar um negócio num lugar que tem um monte de homem, o que que acontece? Quem é mulher sabe, tem hora que mulher parece apenas um pedaço de carne. Quantas vezes, eu sou homem, quantas vezes você tá num lugar conversando, chega uma mulher, todo mundo até para de conversar e fica só olhando, assim, ó. Tipo, a mulher sabe, a mulher é tonta, cara, entendeu? Esse cara parece que nunca viu. É foda, certo? Então, a pessoa, ela se sente mal de ir no seu estabelecimento. Ela nem vai mais, porque ela sabe toda vez, vai ter um monte de gente lá, às vezes, molecada fumando argime, às vezes, gente bebendo em mesa, enfim, tá? Porém, a parte boa desse tipo de negócio, de você pôr mesa, pôr cadeira, deixar a pessoa beber, é que a pessoa, ela vai bebendo ali, vai bebendo, ela pede outra, vai conversando, conversa vai, conversa vem, tá? Você aumenta um pouco das vendas, certo? Só que você tem que pôr na balança. O que você quer para a sua distribuidora? Você quer que o giro, talvez, de clientes, a quantidade de pessoas diferentes, passem pela sua distribuidora? Ou você quer que sempre tenha sempre aqueles mesmos gatinhos pingados, que fica ali, bebendo, conversando? Que, na minha opinião, é um bar, tá? É um bar, certo? Só que qual que é o problema disso? Você deixar as pessoas bebendo. Porque eu não consigo, eu particularmente, não consigo encontrar uma maneira de você cobrar mais por isso. Porque é o seguinte, a pessoa, ela tá ali, ela tá bebendo, às vezes ela pede para usar um banheiro, usar o seu banheiro, você deixa, e eu não deixo, tá? Só um exemplo. E, cara, você tem que cobrar por esse serviço, certo? E para um cliente beber na porta de uma distribuidora, é muito cômodo. Porque a pessoa fica ali, ela paga o preço de distribuidora, o preço de levar, que é mais barato, ela fica ali, bebendo cerveja gelada toda hora, ela bebe, fica ali, falando um monte, enchendo o saco, para falar bem a verdade. Não é todo mundo não, tá, gente? É só um exemplo. E paga preço de distribuidora, tá? Porque se ela for no bar, ela vai ter as mesmas coisas, só que ela vai pagar bem mais caro, porque a margem do bar, a gente sabe que é isso, que é maior, tá? E o que que acontece? Quando você deixa o bebê na porta, as pessoas vão pedir banheiro, tá? Vão pedir banheiro. E eu não gosto. Aqui dentro, ninguém entra. A pessoa, cara, a pessoa fala assim, ó, quer beber? Bebe. Pode beber. E eu não gosto, mas eu não vou falar, ah, não bebe não, vai embora. Pode beber aí, tranquilo. Só que se me pedir banheiro, eu não vou liberar. Ah, e tem um banheiro aí? Tem. Posso usar? Cara, aqui ninguém entra. Eu falo, cara. Ah, mas por quê? Fala, ó, porque aqui é banheiro reservado nosso, aqui é mais para pegar para levar. E, tipo assim, você pode beber até quando você quiser, mas banheiro eu não libero. Aí, o que que acontece? Uma hora o cara vai querer mijar. Ou a mulher, enfim, e vai ter que ir embora. Então, você evita que fiquem muitas pessoas aqui na frente aglomerada, tá? Essa é a maneira que eu gosto de trabalhar, tá? E uma situação que aconteceu comigo esses dias, cara, é complicado. Dia das mães, tá? Dia das mães. E o que que aconteceu? Tem um cliente que compra comigo, ó, uma cara, velho, uma cara. De vez em quando, ele é mototáxi, de vez em quando ele passa aqui, pega um litrinho, bebe e vaza. Aí, no dia das mães, ele veio aí e começou a tomar uma. De boinha, de boinha, de boinha, de boinha. Não foi litrinho, não. Foi latinha de escol, tá? Foi latinha de escol. Aí, o que que aconteceu? Ele chegou um colega dele, tá? Chegou um colega dele, eu tô até achando aqui o que eu anotei. Chegou um colega dele, começou a tomar. E eu não gosto que bebe aqui na frente, né? Porém, o que que aconteceu? Ele, como ele tava com esse cliente meu, que é antigo, enfim. Ah, bebe. Pode beber aí. E uma coisa que eu não gosto, eu não gosto, é, por exemplo, a pessoa beber e falar assim, ah, daqui a pouco eu acerto. Eu não gosto disso. Isso milita, tá? Por isso, até por esse tipo de coisa que eu não gosto de deixar a pessoa beber na porta. É assim, quer beber na porta pra pé, mas pague. Vocês que tem que educar o cliente de vocês. No começo, a gente tem receio, a gente tem medo de perder o cliente. O complicado é que, às vezes, você começa deixando assim, você começa deixando a pessoa beber pra pagar depois, você começa a fazer fiado. E depois, pra você cortar, é complicado, porque você já acostumou. Inclusive, eu tenho até um outro tema de vídeo pra fazer, que vocês vão gostar bastante sobre esse assunto, de você querer cortar as coisas. Mais uma, escol? A última, né? A última, né? Tá certo. É bom assim, né? Você pede uma quantidade de cerveja, deixa a paga e vai cadar. Melhor. É melhor. Eu acho melhor. Eu também acho melhor. Valeu, tchau. Aí, ó. Eu tô fazendo esse vídeo porque esse rapaz me deu a ideia. Não que ele me falou, né? Mas ele, por exemplo, ele vem aqui e ele sempre faz assim, ó. Deixa quatro paga. Ele passa o cartão, mano, senta ali na esquininha, bebe as quatro latinhas dele, ó. Bonitinho, ó. Acabou de vazar, ó. Não me dá trabalho. Não pede banheiro. Bebe a cervejinha dele e vaza. Certo? Ele paga antes. Agora, esse negócio da pessoa ir bebendo e pagar depois é complicado. Isso aconteceu comigo no dia das mães. Meu cliente tava aí bebendo, bebendo, bebendo. Ele trouxe um outro que está acostumado com outras distribuidoras. Ele não tá acostumado aqui. Ele nunca veio aqui. Então, ele acha que é tudo igual. Que ele vai bebendo, que ele vai pagando depois. E que ele vai usar banheiro. Entendeu? O cara não gostou muito. Ele queria usar banheiro, eu falei que não. Ele queria ir pagando depois, eu falei que não. Mas daí esse outro cliente meu falou assim, não, não, de boa. Pode deixar, vai pagando, não sei o quê. Aí eu abri uma exceção. Só que daí o que acontece? Os caras bebem uma, bebem duas. Aí chega mais um colega e vai bebendo. E eu anotando aqui, ó. Ó. Eu anotei, ó. Tá aqui, ó. Ó. Uma, duas, três. Ainda eu anotei bem bonitinho, ó. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Ó. Primeiro foi duas, né? Foi esses dois. Aí depois chegou mais um. Aí foi três. Certo? Aí depois chegou mais um. Aí foi quatro. Aí depois pegaram mais uma rodada pra esse outro também. Com quatro. Aí foi quatro. Então foi uma rodada de duas, uma rodada de três, uma rodada de quatro, uma rodada de quatro. Foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Três escolas. Tá? Foi três escolas. Aí tinha um dos caras que tinha um filho, pegou uma soadinha. Certo. Total deu quarenta e seis reais. Tudo. Beleza. Aí. Quanto que deu? Quarenta e seis. Um deles veio, passou o cartão e falou assim, tá pago. Falei, encerrou? Encerrou. Eu gosto. Aí ele falou assim, eu gosto de fazer assim, ó. Eu encerro, tenho uma hora pra começar de novo. Eu falei, ô, beleza, né? E aquele movimento, dia das mães, é isso, é aquilo. E eu odeio isso aqui, cara. Eu odeio anotar. Foi só, parece que foi uma coisa que aconteceu pra eu ver que realmente, não, pra mim, não fazer isso. Foi, sei lá, a terceira vez que eu fiz isso. E as duas primeiras vezes nunca me ferrei. Mas dessa vez eu me ferrei. O cara encerrou a conta, tudo tranquilo, tudo bonitinho. Aí um outro, um desses quatro que tava ali, chegou e pediu mais três. Ele falou assim, ah, me dá mais três. Eu falei assim, ah, mas ele encerrou a conta. Ele falou assim, não, pode deixar que é por mim. Eu que vou pagar. Falei, beleza. Aí vai, 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 vai. Eu aqui dentro trabalhando, não consigo ver ali fora. Aí daqui a pouco os dois bonitão, os dois primeiro que tava aqui, né? Esse cliente antigo meu e o outro que ele trouxe. Chegou e falou assim, ah, tudo certo aí? Tô indo embora. Eu falei assim, não, tá faltando três. Ah, mas Giovanni, como assim tá faltando três? Eu não paguei tudo? Eu falei assim, você pagou tudo. Mas aquele outro rapaz que tava com a criança, veio aqui e pediu três. Falou que ia ser por conta dele. Ah, mas não sei o quê. Mas aí você tá me tirando. Eu tô dando ideia de homem que eu paguei tudo, né? Catou mais três, não. Falei, ó, meu amigo, ó, eu anotei tudo, ó. Esse aqui não tava riscado, essa parte aqui. Essa aqui tá. Eu falei, ó, anotei tudo. Eu risquei, ele falou pra mim que ele gosta de acertar tudo e depois ele começa de novo. O que começou de novo foi três spawn. Ah, mas daí não sei o quê. Falei, ó, seguinte, você sabe que eu não gosto de deixar beber aqui na frente. Você sabe. Você que pediu pra mim, certo? Eu tô anotando tudo certinho. Mas faz o seguinte, não precisa pagar, não. Não precisa pagar, não. Ah, mas eu louco já falei, ó, não, não precisa pagar, não. Isso aí é pra mim aprender pra eu nunca mais deixar ninguém beber na frente. Eu já também já começo a ficar irritado, né? Porque eu tô aqui trabalhando. Eu não tomei nenhuma. Eu tô são. Eu tô lúcido. O cara bebe um monte, esquece que pegou. Na hora que... É, dá três aí. Dá quatro aí. Na hora de beber é legal, né? Na hora de beber, na hora de pedir é legal. Mas depois, na hora de pagar, tem esse tipo de problema. Então, eu falo pra vocês assim. Eu, Giovanni, não tenho paciência pra esse tipo de coisa. Eu acredito que cada um tem que ver o que é melhor pra cada um. Com o comércio de vocês, pra quem vai abrir ou quem já tem. Sei lá, se vocês gostam, se vocês acham que compensa esse tipo de coisa. Tem distribuidora que eu passo, tem gente naqueles tamborzinhos, tem umas cadeirinhas bebendo, tranquilo. Não sei como que é, se paga depois, se paga antecipado. Eu prefiro ter menos clientes parado na loja do que passar esse tipo de situação. Porque esse tipo de situação acontece comigo, cara, eu fico irritado pro resto do dia. Porque o que eu penso? Eu tô aqui trabalhando, me ferrando honestamente. Pro cara não ter controle que ele bebe. Ele esqueceu, ele não prestar atenção ainda, me tirar de ladrão. De que eu tô catando, que eu tô querendo cobrar mais. Sendo que é um negócio que eu nem gosto de fazer, cara. Eu só fiz porque é cliente antigo. Entendeu? Mas nunca mais que eu faça isso na minha vida. Então é assim. Quem vir tem que pagar antes. Paga antes. Porque eu não quero passar mais esse tipo de situação, entendeu? Então vocês pensem bem. Tá? Pensem bem. Se isso compensa pra vocês, como eu já disse nesse vídeo, eu vou falar de novo. Pra mim não serve. Eu quero sempre ter uma distribuidora que a pessoa pega, compra. Quer tomar uma ali, beleza. Só que uma hora ela vai querer fazer xixi, vai querer mijar. Não vai entrar pra usar banheiro. Não vai ter mesa. Não vai ter banquinho. É pra pessoa já pegar e já vazar, entendeu? Eu gosto que a pessoa... Chega lá. Me dá um fardinho. É assim que eu coloco no fardinho? No fardinho, beleza. Pegou? Vaza. Dá uma coca. É os 52 reais que eu coloco na croca? É. Vaza. Não sei o que. Entendeu? Uma ou outra pessoa mais próxima, cara. Pessoa que eu conheço. Tá? Pessoa que eu conheço. Não tem problema. Porque são pessoas que eu conheço. É um ou outro também. Você também vai ser muito radical. É complicado, tá? É complicado. Mas gente nova, assim, cara. O que você não conhece é duro. Os caras já vêm com experiência de outros comércios que o pessoal deixa. É isso, aquilo. Eu vou falar pra vocês. A ideia de eu tomar algum tipo de prejuízo me irrita, cara. Porque eu tô aqui o dia inteiro. Eu tô aqui trabalhando pra pessoa vir e ainda me deixando no prejuízo, cara. Isso eu não aceito. Então, não vendo fiado. Não vendo fiado. Acha ruim o que quiser. Não vendo. Não vendo e ponto. Pode ser pra quem for, cara. Minha mãe, às vezes, ela fala assim, tem tal coisa. Depois eu pago. Tranquilo. Se ela não pagar também, eu pago. Mas ela paga. Deus o livre guarde. Minha mãe é a pessoa. Eu sou muito igual a ela. É a pessoa mais certa que tem. Eu, por exemplo, não consigo dever uma tampinha pra alguém. Se eu tô perto da pessoa, eu fico mal, cara. Enquanto eu não devo essa tampinha, eu não devo nem sastifa. Eu não consigo nem, sei lá, conversar direito com a pessoa. Eu sou assim. Mas tem gente que a pessoa te deve, a pessoa... Enfim, então eu não vendo fiado. Não quero deixar beber na porta, mas se a pessoa não pagar antes... Pagou antes, bebe. Pagou antes, pode beber. Só que não usa banheiro. Não usa. Ninguém entra pra dentro. Ninguém olha meu estoque. Ninguém olha o que eu tenho dentro, não sei o quê. É uma coisa muito invasiva. Antes, no começo, tinha alguns cidadões que... Ah, colega da família, não sei o quê, vem abrir, entrava lá no fundo pra ir no banheiro. Hoje em dia eu não deixo mais. Eu fui cortando, fui cortando, cara. Então vocês têm que trabalhar do jeito que vocês mais gostam. Beleza? Tamo junto. Boas vendas a todos. Até o próximo vídeo. Valeu e... Falou.